Bom dia a todos amigos, tudo bem? Douglas Rodrigues mais uma vez. Hoje vou mostrar pra vocês aqui. Oi! Então amigos, estamos aqui ó, mais uma vez com o vídeo. Eu vou entrar aqui no Underground Rebels. Tô tendo alguns problemas com, justamente nesse local aqui, porque toda vez que eu entro, olha aí ó, pra provar pra vocês ó, ele fechou no meio do caminho. Você entendeu? Então eu vou entrar aqui e tentar fazer de novo. Vou ver como é que estamos aqui. Aqui ainda falta aí ó, vou entrar com o Runicorn aqui e vou tentar fazer aqui um vídeo, beleza? Pessoa, mas tá com uns defeitinhos básicos aí de fechar no meio do caminho. Então eu não sei se vai durar o vídeo, beleza? Se fechar, vou ter que recomeçar, ok? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pelo menos chegar no ar aí, hein galera? Não é garantia, mas eu vou lá. Vamos ver. Vamos ver se o carro não vai, se o jogo não vai fechar novamente. Vou ligar agora há pouco. Mais cedo, eu tava tentando fazer um vídeo, e justamente nessa corrida aqui, o jogo fechou. Vamos ver se é por causa do gravador de tela, se foi ele que fechou o jogo, se não foi. Esse aí que estamos aí. Estamos indo. Espero que não feche de novo. Vamos lá. A pancada agora pra zoar E... Voilá Vamos ver Bom, vou parar esse aqui Porque na verdade o meu foco não é esse, galera Mas vou postar esse aqui pra vocês verem São três, então vou tentar Vou postar esse aqui Daqui a pouco Pra vocês verificarem o final dessa saga Beleza? Fechando o vídeo Valeu, galera!